Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de história. Espero que estejam bem. E hoje o nosso tema é independência do Brasil, o processo de independência do Brasil, que é de certa forma a continuidade da última aula, que foi a Revolução Francesa, já que a Revolução Francesa, o Iluminismo, eles vão influenciar muito fortemente a independência do Brasil como a independência de outras regiões aqui da América, da América Espanhola, por exemplo. Vamos lá. Qual o contexto para que acontecesse essa independência? Os precedentes. Quando foi decretado o bloqueio continental, esse bloqueio continental é decretado por Napoleão Bonaparte, que ascende ao poder depois da Revolução Francesa. Portugal era governado por Dom João VI, ele era um príncipe regente por conta do afastamento de sua mãe, que era a rainha Dona Maria, Dona Maria Louca, porque ela tinha problemas mentais, assim ela era conhecida. Portugal era aliado econômico da Inglaterra, que possuía uma poderosa frota naval e poderia ameaçar tanto o Brasil quanto Portugal, caso Portugal não aderisse, caso Portugal aderisse, melhor dizendo, ao bloqueio imposto pela França. Então o que Napoleão queria? Napoleão estava ali rivalizando com a Inglaterra, porque a Inglaterra era uma grande potência no mundo naquela época. E a partir do momento que Napoleão acende ao poder, ele passa a rivalizar ali com a Inglaterra e ele faz com que vários países estejam do lado dele e, obviamente, estando ao lado dele, estão em oposição à Inglaterra. Napoleão queria que essa hegemonia econômica da Inglaterra fosse quebrada, para que a França pudesse ser a grande potência. Então, ele decreta esse bloqueio continental. Mas aí o que acontece? Dom João procurou manter Portugal em uma posição de neutralidade. No entanto, ele negociava com os dois lados. Ele negociava com franceses e negociava com ingleses, o que desagradava, obviamente, os dois lados. E Napoleão, então, decide invadir Portugal. Mas ele exige, para que isso não acontecesse, que João VI declarasse guerra contra a Inglaterra, fechasse os portos aos navios ingleses e confiscasse os bens de ingleses residentes em Portugal. Então, Napoleão queria enfraquecer a Inglaterra, fazendo com que Portugal fechasse os seus portos aos navios ingleses e confiscasse os bens de ingleses que residissem em Portugal. Assim, ele enfraqueceria a economia inglesa e a França poderia, então, se sobressair. Então, pressionado pelo embaixador inglês, Portugal, então, assina uma convenção secreta com a Inglaterra. O que era essa convenção? Era um acordo que previa que toda a corte portuguesa seria transferida para o Brasil. Olha só que mudança, né? Toda a corte portuguesa se transferiu para o Brasil, fugindo da invasão de Napoleão, de uma invasão napoleônica. Napoleão era muito temido na Europa, né? Então, a fuga de Dom João VI e toda a sua corte, que não era pouca gente, né? Ela se inicia em novembro de 1807. Fidalgos, nobres e membros da elite portuguesa se apertavam nos navios a fim de fugir de Napoleão. Portugal realmente ali, a elite, a nobreza, o rei, a rainha, o príncipe regente e a rainha, eles fugiam realmente de uma invasão portuguesa, de uma invasão francesa, né? Na pessoa de Napoleão, fugiam ali do domínio francês, né? Que nessa época, obviamente, era muito temido, né? Além de racionamento de alimentos e uma propagação de piolhos, a travessia do Atlântico foi cheia de dificuldades, né? Imagina aí uma travessia longa, né? De alguns dois meses aí entre Portugal e a costa brasileira. Além disso, houveram vários percalços aí, né? Primeiro, o racionamento de energia, porque o navio que levava alimentos, ele se aparta por conta de uma tempestade, né? Meio que se perde. Então, esses navios, eles têm que racionar a alimentação e aconteceu também aí uma praga, né? De piolhos, uma propagação de piolhos pelos navios, o que faz com que as mulheres da elite portuguesa, essas mulheres, né? Elas raspem os seus cabelos, né? É um fato curioso que acontece que quando elas chegam no Brasil, as mulheres brasileiras veem as europeias com o cabelo raspado, né? E elas também passam a raspar o seu cabelo como se aquilo fosse a última moda na Europa, né? Elas não sabiam o que tinha acontecido e também raspam o cabelo achando que aquilo é moda, né? Que é chique raspar o cabelo, né? E a chegada da família real e da corte portuguesa se deu em janeiro de 1808, né? Não sem muitas dificuldades pelo caminho, né? O racionamento de alimentação, né? Os piolhos, a própria dificuldade que a travessia impunha. A gente tem aí também um retrato, né? Do Dom João VI, esse príncipe regente, né? Que governava Portugal no lugar de sua mãe, que tinha problemas mentais, né? E que foge para o Brasil. Então a gente tem algumas mudanças vivenciadas pelo Brasil a partir do momento que Dom João VI chega com sua corte no Brasil, né? E que também vão se refletir para depois desse período, né? Primeiro a gente tem a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, né? Nações amigas, leia-se, Inglaterra. Vamos lembrar, pessoal, que a Inglaterra foi responsável por fazer a segurança dessa travessia de Dom João VI e sua corte até o Brasil, né? Então a Inglaterra também não faria um trabalho desse assim, digamos, né? De graça, né? Eles tinham interesses comerciais com o Brasil. Então Dom João abre os portos brasileiros para que a Inglaterra trouxesse os seus produtos. Vamos lembrar que a Inglaterra passava aí pelo quê que a gente já viu? Pela Revolução Industrial. Então a Inglaterra precisava comercializar os seus produtos. Então Dom João VI, ele quebra o monopólio português, né? Onde só Portugal poderia comercializar com o Brasil e abre para nações amigas, né? Principalmente a Inglaterra, certo? A estruturação burocrática do Estado português no Brasil, né? Dom João VI vem com toda a sua corte, traz os aristocratas, né? Traz aí pessoas importantes e a partir desse momento todo o aparelhamento burocrático do Brasil, os órgãos de governo, eles vão sendo criados, né? Que até então não existiam no Brasil. Já que Portugal, que era a metrópole, era a sede do reino, né? Assinatura do Alvará de Liberdade Industrial, né? Dom João da Liberdade para que no Brasil se abram indústrias manufatureiras. Criação da Casa da Moeda e criação do Banco do Brasil. Olha só quando que o Banco do Brasil é criado, nessa época, quando Dom João chega com sua corte ao Brasil. Distribuição de títulos de nobreza entre a elite brasileira. Dom João VI precisava que a sua chegada fosse vista com bons olhos pela elite brasileira. Então ele passa a distribuir títulos, né? Imagina aí que um comerciante rico, né? Ele passa a financiar os empreendimentos da coroa e ele recebe o título aí de nobreza, né? Ele pode ser um conde, sei lá. Então, Dom João VI passa a distribuir esses títulos para ganhar a empatia dessa população brasileira, né? Principalmente da elite, com certeza. A criação de escolas de medicina em Salvador e no Rio de Janeiro, né? Que foram as primeiras escolas de ensino superior do Brasil. Brasil, a elevação do Brasil ao reino de Portugal e ao Garves. Brasil, o Brasil, a partir do momento que Dom João e sua corte chegam aqui, passa a não ser somente, passa a não ser mais, melhor dizendo, uma colônia, né? Passa a ser parte do reino de Portugal. O que vai fazer com que os portugueses se ressintam muito por conta disso, a gente vai ver mais à frente. E, para finalizar, não é porque sai o último que é menos importante, a independência do Brasil, que vai ser o desenrolar e é o tema da nossa aula de hoje, né? A chegada de Dom João VI de sua corte certamente vai desencadear, com todas as mudanças que traz, a independência do Brasil. Revolução Liberal do Porto. Após a transferência da corte portuguesa para o Brasil, o reino português ficou em difícil situação, tendo seu território ocupado por tropas franco-espanholas, né? Francesas e espanholas, em 1807. As elites que embarcaram para o Brasil, vejam só, levaram 80% das riquezas que circulavam em Portugal, deixando o país em grande crise econômica, né? Imagina aí, né? 80% da riqueza que circulava em Portugal veio junto com essas elites portuguesas para o Brasil. Então, Portugal perde aí o seu príncipe regente, a sua corte, ainda perde aí o dinheiro que circulava, fazendo com que a sua economia entrasse em uma grande crise, né? Então, isso vai gerar, obviamente, a revolta dos portugueses. A situação revoltava alguns setores da sociedade portuguesa e, em agosto de 1820, teve início a Revolução Liberal do Porto. O que era essa Revolução Liberal do Porto? E quais os objetivos que ela tinha, né? Olhe os objetivos da Revolução. Expulsar o Lorde Barreford de Portugal. O Lorde Barreford, vale lembrar, que ele era alguém nomeado pela Inglaterra, que era a nação amiga de Portugal, para, digamos, ali, governar Portugal durante o momento em que Portugal estivesse sem o seu monarca, né? E Portugal também tinha um acordo com a Inglaterra para que, na ausência do príncipe regente, com a ausência da família real, nenhuma outra família ascendesse ao poder. Então, a Inglaterra nomeia esse Lorde para que ele governasse Portugal durante esse período. Outro objetivo dessa Revolução era elaborar uma Constituição, certo? Vamos lembrar que o Iluminismo está ainda muito em alta, né? Influenciando essas monarquias nacionais na Europa, né? Então, o que eles queriam? Uma Constituição, né? Eles não queriam mais um rei com poder absoluto. Eles queriam uma monarquia constitucional. Eles exigiam a volta imediata da família real do Brasil para Portugal. E eles gostariam de acabar com o absolutismo. Por isso que eles querem escrever, redigir uma nova Constituição, né? Para que esse rei, o Dom João VI, o príncipe regente Dom João VI, ele não tenha plenos poderes, né? E o poder pudesse ser dividido, né? Influência do Iluminismo. E recuperar a economia de Portugal, que estava aí em situação decadente por conta dessa riqueza que circulava, que foi levada por esses novos portugueses para o Brasil. E eles queriam, olha só, recolonizar o Brasil. Eles se ressentiam do fato de o Brasil ter deixado de ser colônia e passado a ser, pessoal, sede da coroa portuguesa. É isso. O Brasil, o Rio de Janeiro, ele passa a ser sede do governo de Portugal, né? Do reino de Portugal. Esse movimento, pessoal, ele teve rápida adesão aí por parte dos portugueses, né? Imagine aí o quanto os portugueses estavam revoltados com essa situação, né? Tendo perdido aí a família real, né? Que foi morar na colônia, né? E fez da colônia sede da coroa, né? E também estando numa grave crise econômica e social, né? Essas cortes, né? Esses grupos que ditavam, então, os rumos de Portugal, elas juraram lealdade a Dom João VI e exigiam a imediata volta da família real a Lisboa. Vamos lembrar, né? Que Dom João VI, ele faz um acordo com a Inglaterra, né? Para que nenhuma outra família ascendesse ao poder, né? Então, as cortes também juram lealdade a Dom João VI, mas para isso eles queriam que a família inteira voltasse a Lisboa, né? Eles se ressentiam de que a família tinha ido embora, tinha vindo embora para o Brasil, né? Pressionada por brasileiros e portugueses, Dom João envia o herdeiro ao trono, o príncipe Dom Pedro, a Portugal, o que não foi aceito. Portugal queria que o próprio príncipe regente, né? O rei, assim falando, voltasse a Portugal, né? Para que Portugal voltasse a ser sede da coroa, né? Não fazia sentido na cabeça deles que, até então, uma colônia pudesse ser a sede da coroa portuguesa, né? Em abril de 1820, Dom João VI retorna a Portugal, deixando Dom Pedro como governante do Brasil, né? Dom João VI leva com ele, olha só, olha como a corrupção brasileira, ela vem de muito antes, né? Dom João VI, quando vai embora para Portugal, ele leva uma quantidade enorme de ouro brasileiro do Banco do Brasil, né? Ele pega ali e raspa os cofres do Banco do Brasil, levando todo o ouro para Portugal, o que revolta muito os brasileiros, né? Então, estava formado aí o cenário, né? Que ia culminar com a independência do nosso país, né? As revoltas que aconteceram em Portugal, a vinda da família real, Então, isso tudo vai culminar com a independência brasileira. Diga ao povo que fico, né? Lembram que eu falei para vocês que Dom João, ele volta a Portugal, né? Por exigência das cortes e Dom Pedro fica? Pois é, né? O caráter recolonizador das cortes gerou a reação anticolonialista dos brasileiros, né? Os portugueses gostariam que o Brasil voltasse a ser uma colônia, mas os brasileiros gostariam de voltar a ser colonizados? Obviamente não. Então, isso vai gerar todo um sentimento anticolonial, que vai fazer com que os brasileiros aqui também se rebelem contra essa vontade dos portugueses de fazer com que o Brasil seja recolonizado, né? O Brasil tinha ganhado uma certa liberdade, ele queria gozar dessa liberdade. A aristocracia rural não admitia que o Brasil voltasse ao status de colônia e os grupos anticoloniais se fortaleciam e buscavam o apoio do povo. Eram diversos os grupos aí que defendiam a independência do Brasil, né? Claro, cada um deles com seus interesses, com suas diferenças, né? Mas a maioria buscava aí a independência de Portugal, queriam que o Brasil fosse um país independente, de fato. Existiam basicamente dois grupos, né? Um defendia a manutenção do reino com a independência do Brasil, outro grupo defendia o total rompimento entre Brasil e Portugal, né? Esse primeiro grupo aí, ele defendia, né? Que o Brasil fizesse parte do reino de Portugal, mas ele não dependesse de Portugal em suas decisões administrativas, políticas, né? Que o país tivesse uma certa independência. E o outro grupo, ele vai defender um total rompimento de Brasil com Portugal, né? Já que o Brasil, já que o Portugal, por anos, né? Por séculos, ele explorou aí economicamente, né? Os recursos naturais do Brasil. Em janeiro de 1822, aconteceu o dia do Fico, dia em que Dom Pedro não cedeu as pressões das cortes e decidiu não voltar a Portugal, né? Que é aquele dia que Dom Pedro fala algo parecido com se é para a felicidade geral da nação, né? Diga ao povo que fico, né? Eu vou ficar, né? Para fazer desse país ser independente. As pressões portuguesas e o 7 de setembro. A decisão de Dom Pedro fez com que as cortes portuguesas acirrassem os decretos recolonizadores, movimentando-se contra o príncipe regente, né? Vale lembrar que Dom Pedro também, ele se comunicava constantemente com seu pai, Dom João VI, em Portugal, né? E Dom João VI estava ciente ali que Dom Pedro queria fazer do Brasil uma nação independente, né? E as cortes, sabendo já que isso era quase algo inevitável, eles passam ali a apertar o cerco contra o Brasil para que o Brasil pudesse voltar ao status de colônia e não viesse a obter a sua independência. Por quê? Interessava, obviamente, a Portugal explorar mais ainda, mais e mais economicamente o Brasil, né? Estava dando lucros, né? Vamos lembrar lá da aula sobre administração colonial que os portugueses acharam ouro, acharam diamante, exploraram o pau-brasil, as drogas do sertão, e isso dava muito lucro a Portugal. E, obviamente, Portugal não queria perder essa grana, né? Dom Pedro toma, então, algumas medidas como nomeação de diplomatas brasileiros na Europa e Estados Unidos, né? Ele faz uma viagem a Minas Gerais, né? Para acalmar os ânimos aí dos mineiros e ele convoca uma Assembleia Geral e Constituinte, né? Dom Pedro, primeiro, começa a escrever aí uma Constituição desse novo país, desse novo Brasil, que seria independente, né? A partir desse 7 de setembro de 1822. A imposição da independência necessitava apenas de um ato público. A chegada do navio Correio, que era esse navio que trazia informações da Europa para o Brasil, trazendo notícias restritivas à autonomia do Brasil, precipitou os acontecimentos. Então, chega esse navio aí com notícias de Portugal, né? De que as cortes queriam apertar mais o cerco ainda, o cerco ainda contra o Brasil, fazendo ele voltar ao status de colônia. Então, Dom Pedro, né? Teve que apressar aí o passe e proclamar a independência do Brasil, né? Os relatórios de pessoas próximas a Dom Pedro e a carta de Dona Leopoldina, que era a esposa de Dom Pedro, convenceram ele a aderir, a fazer essa independência do Brasil, a declarar essa independência lá em São Paulo, às margens de onde? Vocês sabem, do Ipiranga, né? Repensando a independência, né? No contexto americano, o Brasil foi o único país, com exceção do México, né? A conseguir a sua liberdade adotando uma monarquia como forma de governo, né? Os demais países, eles foram conquistando a sua independência aí, né? Com democracias, né? Com a república, não com a monarquia, né? O Brasil e o México na América aí foram exceções. Mas, né? A gente tá falando de independência, só que essa independência não chegou pra todos, né? Obviamente, o Brasil, ele se viu livre das amarras, né? Das correntes, né? Que ligavam ele a Portugal. Mas, houve aí uma manutenção da escravidão e uma marginalização das massas, né? Essa independência, ela não chega pra todos, né? O fim da escravidão, por exemplo, ele só vai chegar no Brasil em 1888, no mesmo século, só que muito mais tarde, né? Então, essa independência, ela não chega pra todos. Vamos lembrar também que a gente tá falando da independência influenciada pelo iluminismo, que defendia liberdade, igualdade, né? A Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, né? Mas essa liberdade, infelizmente, ela não chega aí pra todos ao mesmo tempo. Temendo fragmentações, né? Divisões, né? Territoriais, assim como aconteceu com a América Espanhola, que se dividiu em vários países, né? Que a gente conhece em volta do Brasil. Dom Pedro I adotou um governo centralizado, né? Ele centralizou todo o poder nele, por mais que ele estivesse ali construindo a nova Constituição, depois viu-se que ele criou um chamado de poder moderador, né? Que era, você tinha o executivo, o legislativo e o judiciário, Mas o Dom Pedro, ele criou o poder moderador, onde ele podia influenciar nos outros poderes. E impondo, sim, a sua vontade, né? O Brasil se viu livre das amarras portuguesas, mas passou a ser dependente da Inglaterra, né? A independência não mudou as estruturas coloniais que já estavam postas anteriormente. Tudo passou a ser mais ou menos como era antes, né? A única diferença é que o Brasil estava livre de Portugal, podia ser um país, né? Com suas próprias leis, seus próprios governantes, né? Independente. Mas algumas questões aí continuaram a ser as de sempre. Todos aceitaram a independência? Províncias como Bahia, Maranhão, Grão-Pará, Piauí e Cisplatina, né? Que é o atual Uruguai, fez parte do Brasil, não aceitaram a independência do Brasil e preferiram permanecer fiéis a Portugal. Por quê? Porque os governantes dessas províncias, eles eram portugueses, então, permaneceram fiéis à coroa, né? Aí o que o Dom Pedro fez, né? Ele utiliza a força para conter os revoltosos, a fim de garantir a união do novo país e consolidar sua autoridade como imperador, né? No Brasil não aconteceu aí como aconteceu na América Espanhola, que ela se fragmentou em muitos outros países, né? Argentina, Peru, Bolívia, Equador, Venezuela, Colômbia, né? O Brasil, ele permaneceu, foi um dos únicos países que permaneceu unido, né? Não se fragmentou. Como o Brasil não dispunha de um grande exército e de navios para combater os revoltosos, a saída foi a compra de navios estrangeiros, a contratação de mercenários, além da convocação de milícias populares. Mas esse Brasil recém-criado, recém-refeito, né? Vocês lembram que Dom João foi embora e levou lá grande parte do ouro, né? O Brasil ficou sem dinheiro. Então, Dom Pedro I teve que recorrer a empréstimos. E quem que podia emprestar dinheiro para o Brasil? A grande potência mundial, a Inglaterra, né? O jovem império precisou recorrer a empréstimos para custear os conflitos, o que agravou a crise econômica e o fez ser mais ainda dependente da Inglaterra, né? A crise econômica aí já está no nosso sangue, né? A gente vive sempre em crise, né? Então, o Brasil teve que recorrer à Inglaterra aí para pegar empréstimos, né? Para poder comprar navios, contratar mercenários, né? Contratar pessoas para que pudesse abafar essas revoltas que estavam acontecendo aí nessas províncias, né? Bahia, Maranhão, Grão-Pará, Piauí e Cisplatina. Como a nova nação, o Brasil precisava ter a sua independência reconhecida por outros países, mas esse reconhecimento veio com demora, né? Não adianta eu fazer uma independência aqui se os outros países não me reconhecem, né? Muitos países desconfiavam dessa independência, já que ela tinha sido liderada por um príncipe português, né? Mas o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil foi quem? Os Estados Unidos em 1824, dois anos depois, né? Devido a boa relação com portugueses, né? Como a gente já falou, né? Portugal, Inglaterra, países amigos, né? A Inglaterra só poderia reconhecer a independência do Brasil após Portugal. Não pegava bem aí para a Inglaterra reconhecer essa independência do Brasil antes de Portugal, já que eles eram nações amigas, né? Então, Portugal só reconhece a independência brasileira em 1825, mas, como nem tudo são flores, né? Portugal pediu de indenização do Brasil 2 milhões de libras esterlinas como indenização, né? Não bastou que Portugal aí explorasse os recursos naturais do Brasil por tantos longos anos, né? Eles ainda quiseram, aí depois da independência, uma indenização gorda, diga-se de passagem. A gente tem agora uma questão aí para testar os nossos conhecimentos, né? Vamos lá. Na primeira metade do século XIX, as colônias de Portugal e da Espanha na América proclamam a independência em relação à metrópole, né? Assinale a opção que mostra a diferença sobre a consequência deste processo. Letra A, as colônias hispanas foram ajudadas pelos Estados Unidos e adotaram o pensamento liberal protestante após a separação da Espanha. Letra B, o processo de emancipação brasileira foi inteiramente pacífico, enquanto na América Espanhola se verificam guerras que ceifaram boa parte da população. Letra C, as colônias hispânicas adotaram o regime republicano, enquanto o Brasil se tornou uma monarquia constitucional. Letra D, após a independência das colônias hispânicas, os ex-escravos conseguiram maior participação social, mas no Brasil o regime de trabalho escravo permaneceu. Com a resposta certa, letra C, as colônias hispânicas adotaram o regime republicano, enquanto o Brasil se tornou uma monarquia constitucional. A gente falou exatamente disso, né? O Brasil se tornou uma monarquia, enquanto a maior parte da América Espanhola se fragmentou, né? Se tornando aí, se tornando repúblicas, né? Então, essa é a principal diferença, né? Com exceção também do México, que também garante a sua liberdade, se tornando aí uma monarquia constitucional. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido muito, né? Com essa aula sobre independência do Brasil. Até a próxima aula, né? E se vocês quiserem acessar essa aula e outras aulas, né? Acessem o link aqui abaixo, né? Na plataforma Eduque. É, então a gente se vê na próxima aula. Um abraço a todos. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho